E aí galera do canal, estou de volta agora para a construção das paredes aqui da nossa casa do Minecraft, a casa da ilha. Galera, se você não assistiu o vídeo anterior, que é a construção desse piso aqui que vocês estão vendo, eu convido você a clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima, que é sugerindo o vídeo da criação do piso, beleza? Se você já assistiu, ou então se você não assistiu, assiste esse aqui e depois você vai assistir a criação do piso, beleza? Então desde já, lasca aí a mão no like aí, para dar o like, para dar a ajudada na divulgação do vídeo e vamos lá. Galera, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui tijolo de pedra, eu vou fazer as colunas de pedra, beleza? Com essas pedras aqui, ó. Eu vou observar aqui qual o tamanho que eu vou fazer, aqui está muito baixo ainda. Eu vou fazer a casa de dois andares, tá galera? A casa de dois andares, acho que essa altura aqui está bom. Essa altura aqui está ótimo. Vou colocar tijolo aqui. Colocar tijolo. Acho que aqui passou, né? Vamos descer aqui e eu vou colocar a pedra aqui também, que é as colunas. Aqui eu vou colocar a coluna também. E aqui, né? No vídeo anterior, errei aqui. No vídeo anterior a gente colocou... Errei de novo. Não, tem que segurar, tem que só clicar. No vídeo anterior a gente colocou o piso, né? Que vocês viram aí. Vocês que estão acompanhando. E agora nós estamos colocando aqui as colunas e fazer... Vamos fazer... Botar as colunas, né galera? E vamos aqui colocar o... Isso aqui, já o teto. Ou se eu faço os quartos, né? O que vocês acham aí, galera? O teto ou os quartos? Eu vou fazer o teto. O teto é mais rápido, aí no vídeo não fica muito longo. Então nós vamos fazer o teto, né? No início a gente fez... O piso. Agora eu estou fazendo... As colunas. E vou fazer o teto. Pronto, fizemos aqui a outra coluna. Eu já estou achando a casa muito pequena. Mas tá bom, eu vou falar em cima ainda, né? É o sonho da maioria dos brasileiros morar numa casa dessa. Numa ilha dessa só sua, hein? Top, né galera? Top, né galera? Top, né? Acho que tem que colocar aqui mais um. Pronto, agora aqui, né? Vamos... Fechar aqui, né? Pronto, a estrutura da coluna já está pronta, né? Agora a gente tem que fazer só o teto, né? Vou mostrar como é que eu costumo fazer o teto. Aí já tem que fazer a escada. O céu já está se... Então tem que ser... Temos que ser rápido, senão não vai ficar no escuro. Pronto, galera. Conector branco. Eu costumo fazer o teto assim. Eu boto os branco aqui, ó. Teto branco. Se inscreva. Vamos colocar aqui o teco, botar essa parte, agora vamos botar uma luminária aqui, vou procurar uma luminária, a gente colocar aqui para poder iluminar, né? Deixa eu ver se tem luminária aqui. Não é nesse, vamos ver nesse aqui, também não é nesse. Vamos ver nesse, se está luminária não é nesse, então deve estar nesse, né? Agora para saber onde é que está o bloco de ouro. E agora, cadê a luminária? Aquele que tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Um está aqui, um está aqui, um está aqui, e agora, cadê essa luminária? Parece que não tem a luminária, galera, deixa eu ver aqui. Tem, só não sei onde é que está, né? Não é possível que não tenha. Bloco de magna, não sei se é esse aqui, vou dar uma olhada aqui, vamos fazer o teste. Estou achando aqui a luminária, mas não estou encontrando, estou procurando e não estou encontrando, né? Estou procurando e não estou encontrando, achei, galera, pedra iluminada. Pronto, vamos voltar aqui. Está lá na lupazinha, né? Pronto, vamos botar aqui nossa pedra iluminada, aí como clareia. Vou botar outro concreto branco. Depois, vou ter que marcar a escada. Estou terminando o teto. Aí eu termino o vídeo e já volto aí com outra coisa, né? Vou fazer os vídeos para o tema criação do piso. Já foi o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo, né? Criação das colunas e do teto. E o terceiro vai ser... É... As paredes da casa, né? Criação da parede e do piso da casa superior. Vai ser o tema do terceiro vídeo dessa série aqui do Minecraft do celular. Depois da casa, a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? O jogo está querendo dar uma enganchada aqui para mim. Quebrei até ali sem querer. Oh, meu Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? Quando outro vídeo tiver rapostado, eu apago ele do meu celular, para não ter muito acúmulo De vídeo, não sei lá, que eu estou gravando em HD, aí meu filho, a memória não aguenta Pronto, terminamos aqui o vídeo, terminamos aqui no caso o teto e as colunas, então já terminamos também aqui o vídeo, galera, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, deixa o like aí para fortalecer o vídeo, e é isso aí galera, valeu, fui!